Dor de cabeça e de danificar seu cérebro por causa das pancadas, viram? O osso esponjoso entre o bico e o crânio e o bico inferior flexível absorvem grande parte da incrível força de perfuração, impedindo que o cérebro dele chacoalhe demais. E essas penas especiais bloqueiam as narinas, pra que as lascas de madeira não entrem no nariz do pica-pau. Essa ave tem um monte de recursos especiais. Desculpa, Chris, não adicionei algumas coisas importantes. Sem problema. Algumas cascas saíram quando o Chris tava perfurando. Pistas! Deu certo! Não era assim que isso devia estar. Pera um pouquinho aí, o que são esses túneis? É quase como se alguém estivesse escavando dentro da casca, então... Olhe, ele entrou ainda mais fundo na árvore. Alguém tem que entrar aí pra descobrir. Ah, eu vou. Nem pensar, eu vou. Calma aí, quantos dedos tem aqui? Meu cérebro ainda tá meio confuso. Quatro. São dois, né? Tá bom, você vai. Miniaturizar. Escolha um buraco qualquer. Eu escolho aquele lá. Tá bom, pronto. Sim, pronto. Entrando. Nossa, mas que coisa esquisita. Eu tô andando num túnel dentro de uma árvore. E aí? Desculpa, eu não queria interromper o seu almoço. Espera um minuto. É você! É você quem tá fazendo esses buracos estranhos. Você é um devorador de árvores e eu te peguei no flagra. Mas quem é você? Você tá vendo isso? Sim, Martin. Já tô procurando esse bichinho. O quê? Aqui diz que não tem nenhum resultado em todo o banco de dados de animais da América do Norte. Ele não pode ser da América do Norte. Não pode? É um BDNI? Um BDNI, não. Ai, é um BDNI. Acabamos de encontrar um besouro devorador não identificado. Chris, Martin, temos uma invasão de besouros alienígenas nas mãos. O quê? Um besouro alienígena? Quer dizer que ele não é daqui? Isso mesmo, não é. Cookie, envia um alerta pras crianças Cratch em todo o mundo. Veja se alguém em algum lugar conhece esse besouro. Pode deixar. Mas o besouro e o pica-pau estão cavando buracos, certo? Sim, por que os buracos do besouro são bem piores que os do pica-pau? Os besouros estão comendo a camada bem embaixo da casca. A camada que envia água e nutrientes ao resto da árvore. Ele tá matando a árvore. Mas os pica-paus estão só fazendo buracos na árvore. E às vezes até as ajudam comendo pragas como formigas e outros insetos. Então os pica-paus não fazem mal às árvores. Isso mesmo. Ah, gente, nós queríamos dar um recado pro cabeção. Claro, ele tá bem aqui. Desculpa. A gente achou que era você que matava as árvores, mas não era. Ele te perdoa. Ei, Martin, tudo bem aí dentro? Já tá saindo? Tô tentando, Chris. Mas não tem muito espaço pra manobrar a poupa aqui. Desculpa aí, amigão. Eu só tô tentando passar por aqui. Caramba, essas mandíbulas são de assustar. Parece o ataque dos alienígenas devoradores de árvores. Mensagem chegando. É do outro lado do planeta. Na China. Tartaruga câmbio. Alguma coisa sobre o besouro alienígena? Oi, Cookie. É aí. Esses besouros são alienígenas pra vocês na América do Norte, mas não pra mim aqui na China. Eles são daqui. São conhecidos como besouros chineses. Hum, mas como eles chegaram aqui da China? Os cientistas acham que eles chegaram à América do Norte em navios que traziam lenha e tábuas de construção. Aqui na China, seus predadores são os pica-paus e as vespas que são naturais da Ásia. Obrigada, e... De nada. E boa sorte. Mas e agora? Eles já estão aqui e temos que impedir que matem todas as árvores.